O envolvimento dele, amoroso com a Giovana, tá? O que nós temos são depoimentos nos autos que relatam, que demonstram que o Antônio Shelton, que acaba de sair aqui preso, é uma prisão preventiva, inclusive, da Giovana. Além disso, quero ressaltar que a participação do Eduardo Gomes da Silva não está descartada, ele ainda está sendo procurado, certo? Recapitulando um pouco o crime, nós avançamos um pouco nas investigações, nas auditivas, identificamos uma amiga da Giovana, a Giovana estava na casa dessa amiga no dia 18 de agosto, um dia antes da sua morte, local onde a Camila não gostaria mais que ela ficasse, ficava ligando a cada cinco minutos para ela voltar para casa, porque ela tinha que voltar, porque como eu falei na primeira coletiva, a Camila não deixava que a Giovana tivesse uma vida própria, ela queria mantê-la ali presa, presa no sentido figurado, tá gente? Presa ali por promessas, por dívidas, por situações que ela prometia ali, que a menina iria viver, e também a todo momento lembrando que a menina devia algo para ela, por isso deveria ficar ali. A Giovana estava já pensando em sair da casa, estava na casa de uma amiga nesse dia 18, quando foi arrastada de dentro dessa casa pela Giovana. Tinha um homem no carro que nós ainda não identificamos se é Eduardo ou se é Shelton, certo? Ela foi arrastada forçosamente dessa casa dessa amiga no dia 18. Aquela foto que aparece da Giovana totalmente debilitada em cima de uma cama, torturada, cheia de hematomas, nós conseguimos acesso aos metadados dessa foto, essa foto foi tirada no dia 18, então provavelmente ela recebeu aquele espancamento, aquela sessão de tortura como um castigo por não querer voltar para casa, né? Tanto que foi arrastada para voltar e no dia 19 ela é morta. Então nós avançamos bastante no sentido de encontrar inclusive testemunhas que falam da participação direta do Shelton, do Antônio Shelton, que está preso agora nesse homicídio. E lembrando para vocês que a participação do Eduardo não está descartada até o momento, até porque o Shelton em interrogatório continua afirmando que o veículo estava com o Eduardo Gomes da Silva. Vocês acabaram de ouvir um pouco o que a delegada falou sobre o caso da Babá. Infelizmente houve muita coisa sendo dita que, como o delegado titular bem lembra, só atrapalham as investigações, né? Isso só faz com que pessoas culpadas, suspeitos, fujam do distrito de culpa, isso atrapalha muito a polícia. Mas infelizmente a gente tem que lidar com esse tipo de situação também. Como ela falou, o Eduardo ainda não está descartada a participação de Eduardo. Não foi essa amiga dela, mas foi um fato que apareceu após a prisão da Camila, porque a Camila dissimulou tanto esse fato, chorou tanto nesse velório. Inclusive, ela tira a Camila, ela tira a Giovana dessa casa no dia 18, a força arrasta, e no dia 19, à noite, provavelmente a Giovana ali já morta, ela manda mensagem para essa amiga, perguntando pela Giovana, né? Então, assim, foi uma dissimulação do início, achando que a polícia não chegaria por conta dessas mentiras, desses álibis que ela tentou formar. Delegada, em relação à motivação desse crime... Vocês acabaram de ouvir aí mais atualizações sobre o caso da Babá Giovana. Fica mais claro que a vítima tentava sair dessa... Eu não vou falar cárcere privado, porque ela saía, certo? Ela ia para a rua, ela tinha acesso a um telefone, mas ela vivia presa nessas ideias de que ela devia a algo, que ela não podia sair, e ela tinha medo também. As outras pessoas que foram ouvidas aqui relatam agressões físicas sofridas pela Giovana, né? Praticadas pela Camila, toda vez que a Giovana dizia que não queria mais, ela estava, sim, sendo treinada para uma viagem internacional. Um treinamento, inclusive, que nós desconfiamos, como eu já havia dito anteriormente, de levar drogas dentro do próprio organismo. Olha aí, mais atualizações e aguardam para que o Eduardo seja encontrado para saber se de fato ele afirme ou não sua participação. Certo, nós estamos tentando trabalhar da melhor forma possível, com provas técnicas. Porque depoimento, aqui falam uma coisa, no judiciário falam outra, cada um fala o que quer, né? Então, assim, o Eduardo, o advogado dele, ou ele mesmo, eu não sei, fizeram muitas ilações na imprensa, dizendo que ele estava comandado de prisão decretada simplesmente por ter sido confundido com uma testemunha, e não é nada disso, o nome dele consta nos autos, né? Tem depoimentos nos autos que ligam a ele a essa morte. O Antônio Schelton, ele nega a participação nele do crime, assim como a Camila nega a participação dela no crime, né? E o Antônio Schelton, como vocês puderam ver aí fora, ele coloca a culpa toda no Eduardo, né? Mas nós temos também comprovações de forma técnica de que ele também passa na rua da casa do Antônio Schelton, certo? O Eduardo pode estar nesse veículo também? Sim, ele pode estar, até porque ele morava no mesmo imóvel da Camila, né? Então, o veículo passa por Petrópolis, passa pelo São Raimundo, vai para o Tarumã, volta, e tem também uma terceira pessoa envolvida diretamente nessa ocultação de cadáver, que no momento a gente vai deixar em stand-by, para as investigações avançarem um pouco mais. Então, gente, para você que nos acompanha, essas são as novas atualizações que nós trazemos acerca do caso que envolve a morte da babá Giovanna, né? A delegada está falando um pouquinho sobre este caso, para você que nos acompanha. A gente traz as atualizações, o Schelton, ele foi... E, inclusive, não é descartada a participação de Eduardo neste crime. Afinal, como a própria delegada falou, no depoimento todo mundo diz o que bem entende, mas as provas é que mostram de fato quem estava envolvido ou não. Inclusive, ela não deu tantos detalhes, pois a investigação segue em curso. Afinal, são muitas linhas de investigação, muitas pessoas envolvidas. Mas vale lembrar que, salientar, a delegada disse que a babá Giovanna ficava na casa da Camila e ela era forçada a ficar ali. Foi como se fosse uma espécie de dívida. A cada vez que ela tentava sair, ela informava as dívidas em que Giovanna tinha. Por isso, era maneira de tentar prendê-la. Não de uma forma que fosse um cárcere privado, uma forma de prendê-la dentro de casa. Tanto que também nós temos informações de uma amiga que ela teria fugido para a casa dessa amiga, mas Camila foi até a residência dessa amiga dela e acabou arrastando ela à força desta casa. Essas são as informações que a gente tem. As atualizações acerca deste caso. Mais novidades, mais atualizações, nós estaremos trazendo para você com todos os detalhes. As imagens são de Itácio Pierre, eu sou Andres Alira, para o portal ITVC M7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.